Qual é o nome da sua mãe? Gahoo! Que ótimo nome de mãe. Essa foi a melhor boxe épica que eu já vi na minha vida, mano. E aí Mano, por favor, me fala que aquele som que ele mostrou na boxe épica da gente água não era real, pelo amor de Deus.